Fala galera, bem bacana com mais um vídeo aqui de outro com vocês com mais um Final Fantasy 7 Rebirth E tamo aqui com o Cloud, com a tropa Aqui a água, tá É, tamo continuando em direção ao reator Mas, agora é um trecho de caminho Que vai ser a pé O que deixou de cair? O que deixou de existir, né? Que vai ser? O que vai ser? É, onde que estou? O que é isso? Se você é sério sobre querer ser nosso novo amigo, você está dando alguma informação dentro de mim. Bem, se é um arroz de água que você está fazendo. Sim. Eu tenho que falar sobre o novo presidente do novo proclivismo. Você não acredita o quanto ele vai gastar com esses suites. Por que eu até perguntar? O que é isso? 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 Aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca, Cacláudio, você tá uma aberração hoje, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é que eu estou indo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Informação... O que é isso? 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 Hum, cara, to Errando tudo com o buraco também Hum, cara 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 Hum, cara